Vovázona! Escuta isso aqui e depois você me fala. Aí! Aí! Quando te pego nos braços e te jogo na parede como uma lagartixa, rasgo sua roupa com os dentes. Deixa eu ver aqui. Ih, tá toda cagada. Ai, comadre, eu acho que vou ter um troço. Comadre, eu tô toda se tremendo. Calma, 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 calma. Olha essas crianças, gente, pelo amor de Deus. Calma, calma. É a voz de Chisil. Não, não. Oi, cumpadre. Tudo bom? Calma, pelo amor de Deus. Calma, calma. Essas crianças. Ó, tu não fura meu olho, não, hein? Vou ficar de olho em você. Vou nessa, mas tô de olho aqui, hein? E, ó, deixei a audiência aqui, hein? Quero ver manter. Mas é... fiado!